1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Capítulo 2 O desejo de Paulo de voltar à Tessalônica, seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. A verdadeira, vós sois a nossa glória e gozo.